A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou tese de que dono de veículo apreendido por crime ambiental não tem o direito automático de ficar como depositário do bem. Em julgamento de recursos especiais repetitivos, tema 1043, o colegiado estabeleceu a tese de que o proprietário do veículo apreendido em razão de transporte irregular de madeira não possui o direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à administração pública a adoção das providências previstas nos artigos 105 e 106 do decreto 6.514 de 2008, conforme seu juízo de oportunidade e conveniência. Para o relator, ministro Mauro Campibel Marques, se fosse reconhecido o direito automático do infrator ao depósito, a administração ficaria privada dessa escolha. Além disso, poderia haver o esvaziamento da norma de proteção ambiental, tendo em vista que a apreensão tem como finalidade não apenas interromper o crime, mas impedir que o instrumento seja utilizado em novo delito. O ministro ponderou que o cidadão não pode ficar sujeito a eventuais abusos do poder público, como processos intermináveis ou indefinição longa sobre o próprio cometimento da infração. Entretanto, enfatizou que esse tipo de situação não se resolve com a entrega automática do bem ao eventual infrator, mas pelos meios adequados, como requerimentos administrativos ou até mesmo o pedido de intervenção do judiciário. Com a fixação da tese, as ações com a mesma controvérsia que estavam suspensas em todo o país poderão ser resolvidas com base no precedente qualificado firmado pela sessão. Obrigado.